Fala galera, tudo bem? Espero que sim! E hoje galera, a dica vai ser de encarte, se o pássaro pode estar mudando de canto, depois de o canto já definido. Então bora lá para o vídeo! Então galera, hoje a dica vai ser sobre encarte, que vários colegas aí esse dia tem me perguntado que está encartando o seu pardo ali em um canto e adquiriu outro coleira e está com medo ali do pardo pegar o canto daquele outro coleira, o pardo já cantando bem ou ainda não, cantando meio emboladinho ainda. Eu vou estar dando exemplo desses três filhotes meus aqui, o B13, o Enzão e o Paçoca. Por quê? Porque eles mudaram de canto, completamente. Eles estavam em um canto, fizeram a muda, estava churrilhando o canto deles, que eles estavam encartados e quando estourou o canto, mudou completamente o canto. Eu vou estar botando o vídeo aí, explicando aí. Aqui é o Enzão mais o Paçoca, eu vou botar um pedacinho do vídeo deles aí, quando eles eram pardos, o canto deles, que ele pegou de um coleira meu aqui. E hoje está com esse canto aqui do pai deles. Então olha o vídeo aí. Bora rapaz! Isso! Vamos mais um, vamos! Bora garoto! E agora galera, Eles fizeram a muda, vieram goladinho assim, e estouraram em outro canto, no canto do pai, que está cantando de fundo ali. Olha o canto que eles estão agora. Ficou misturado os dois cantos, mas vocês podem ver aí que trocou completamente o canto. E isso acontece, porque eu estava viajando, quando eu voltei de viagem, ele estava finalizando muda, aí entrou na muda de novo. E o pai deles estava cantando bem, estava fazendo a muda, mas não para de cantar. E eles foram para o canto do pássaro que estava dominando o território aqui, no caso é o buguelo, o pai deles. Aí foram para o canto deles. E mudou completamente, vocês podem ver aí, que antes não dava esse canto do buguelo, não dava, era só o outro canto. E pegou perfeitinho o canto, em coisa de um mês, dois meses. E ele churrilhava o canto antigo, quando estourou, estourou nesse canto. Então, pode sim, viu? Você que tem um coleiro aí, no encarte, você traz outro coleiro para a sua casa, que estiver batendo firme, aí é bem capaz desse coleiro seu que está no encarte, mudar para o canto. Ou mesmo já cantando limpo, né? Se começar, você vê que outro coleiro chegou, mandando o território ali, cantando bem. O seu diminuiu mais o canto, começou mais a embolar canto, dá uma churrilhada ali em certo horário do dia. Aí provavelmente ele está querendo ir para o canto do outro, né? Que está cantando mais sorte, que está dominando o território ali. E aqui o B13, foi ao contrário. Ele tinha o canto do pai, vou colocar um pedacinho aí do canto dele antes. Até um ano de vida, mais ou menos, ele tinha esse canto do pai aqui, ó. E quando eu voltei da Bahia, né? Ele estava na muda também, só que ele ficou mais perto dos meus coleiras e do CD do encarte. Aí pegou um pouquinho do canto do CD, que era o meu coleira lock, e um pedacinho do canto do baiano. Aí o canto como que ficou aí, vou colocar um pedacinho aqui. E aí? Ah, e vocês podem ver que mudou bastante o canto dele, né? E ele foi ao contrário, igual eu falei, né? Quando ele estava mudando, ele ficou mais perto dos coleiras que estavam cantando mais. Aí pegou, foi para o lado do outro coleira. Então, aí você tiver alguma dúvida aí, ó, se... Aí tiver alguma dúvida aí, se pode mudar de canto, pode sim. Pode mudar tanto para um canto, pegar o encarte, ou perder, né? Aquele encarte que você estava colocando. E como evitar isso? Então, se você tem algum passarinho que você não deseja que o seu pardo pegue o canto dele, a melhor coisa é você afastar o passarinho, né? Deixar distante, tentar travar aquele passarinho, enquanto o seu não canta firme, não tiver soltado bem o canto. Aí depois que soltou o canto, já fica mais difícil de pegar canto, né? Pode acontecer? Pode, mas é bem raro, né? O passarinho cantando firme ali, trocar de canto para o canto do outro. E como eu faço para poder estar trocando o canto deles, né? Vai ser mais fácil trocar o canto na época da muda. Aqui também eu não importo com cantos deles, né? Aqui tem uns três já, quatro que cantam o canto do buguelo. Aí, para mim, está ótimo. Mas se eu quiser estar mudando o canto deles, mais fácil na época da muda. Está travando eles e colocando perto do encarte ou de um coleira professor, né? O mais certo seria do coleira que ele tinha pegado os cantos primeiro, né? Do coleira aqui, do arqueiro. Então, para a galera que perguntou aí se o passarinho pode estar perdendo o canto ou você trocando o canto do passarinho mesmo, ele cantando mais firme? Pode, pode sim. Tem muitos aí que a cabeça mole. Tem outros não. Tem uns aí que vai pegar o canto, dede de pardinha ali e não vai mudar. O buguelo mesmo, quando eu trouxe ele para casa, ele era filhote. Ele não mudou de canto. O irmão dele mudou. O Pikachu mudou de canto e ele não mudou. Ele já é cabeça dura mesmo. Mas aí você tem alguma dúvida aí se o passarinho pode perder ou pode pegar o canto de outro? Aí pode sim, viu? Aí igual eu expliquei aí. Se você quiser encartar o seu passarinho em tal canto, melhor coisa é não deixar ele ouvir outro, né? Só depois que ele estiver firme. Aí vai ser muito difícil ele perder o canto. Ou então já colocar no mestre ali. Só para ouvir o mestre, né? Ele vai pegar o canto daquele passarinho e pronto. Aí é bem mais fácil. E se você não quer que pegue o canto de tal passarinho, com o seu na muda, é melhor deixar longe. Mesmo que está ouvindo encarte, mas tiver algum passarinho ali cantando firme ali, ele é mais fácil ir para o canto do passarinho ali do professor do que do encarte. E isso serve só para a coleira pardo? Não, mas aí para a coleira preta também. Para a papacapim. Papacapim mesmo tem cabeça mole, né? Pega o canto fácil. Tem um aqui mesmo que já mudou de canto. Acho que umas três vezes já. Já mudou de canto. E coleira também. Meu aqui, coleira preta, acho que nunca mudou de canto assim. Coleira mais adulto. Mas de uns colegas já. Chegou com coleira na casa dele, cantando, mas cantando frio. Com coisa de 15 dias, um mês, já tinha pegado o canto da coleira dele. Isso acontece muito. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever. Deixar seu joinha. E um forte abraço. Até a próxima dica. Valeu!